Abertura aí, professor, tá lá, né? Nessa escova. Aí, você gostei, hein? Tchau. E não, cedo. Vai, gente, tá feia. Isso aí é você, é, cara. Alright, gente... ... Isso aqui no rio. Tem que ficar bem... national! Não tem que ficar bem! Não se lihat é você que tá! E aí, olha! Tudo o meu futuro, você tem... E aí, não, você está indo calmo, não é? Ah, eles estão calmos, eles estão? Sim, assim é, você está. Bom.